Vamos pegar dinheirinho que eu preciso de dinheiro. Lá fora quando tem esses negócios o alerta chega até antes. Alerta de terremoto, todos os celulares da região disparam. Alerta de furacão, essas coisas, tudo eles avisam antes. Mas aqui é o nosso bostinho. É igual aqui em São Paulo quando teve aquela última tempestade. Já tava caindo o mudo, já tava sinistro com a tempestade. Aí você chegou no meu celular, alerta de tempestade. Porra, ainda bem que eu recebi o alerta. Eu não sabia que tava chovendo na minha janela aqui. Literalmente vendo raios caindo e a água sem parar também. Chovendo na horizontal, maluco. Tão vento que tava, tava chovendo na horizontal. Caralho. Aí é osso, hein. Amante da lua. Aquele que mata a sede com o sonho dos vivos será recompensado com a frigidez do aço. Derrotou o Manfred von Karsten. Desgaste menos 50% de baixas por desgaste do território vampírico para o exército do Volkmar. Neófito. Ainda há muitos jovens dispostos a dedicar a vida aos deuses. Subiu de nível em um território que pertence aos pontos vampiros. Corrupção menos 3 na província do local. Corrupção menos 2 na província do local. Tá, vamos colocar... Estou pensativo. Eu acho que o negócio de reduzir corrupção é útil e faz sentido. Porque depois provavelmente eu vou pegar um negócio de reduzir manutenção. Então... Fervoroso. Atacar a vez de nossos atos nos deuses poderão purificar a terra. Corrupção menos 2 na província do local aqui. Aqui ataca corpo a corpo. Ataca de novo esse corno. Sobe daqui, meu. Agora ataca aqui. Não morre ninguém, então tchau. Caça vampiros. Sob a luz purificadora do dia, o Predador Noturno se torna uma vítima frágil. Conquistam vitórios com os pontos vampiros várias vezes. Endereço mais 5 ao atacar pontos vampiros para o exército do senhor. Armadura da Fortuna. Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi. São capazes de aparar golpes letais com a sorte. Armadura mais 5. Resistência física e global mais 5%. Os Bucaneiros de Van Klump... Ah, não sei falar o nome dele. Também conhecido como os Mass... Os... Assassinos. Também conhecido como os Assassinos são um notário grupo mercenário de Maremburgo. Sua reputação aumentou com o passar dos tempos. Mas assim também aumentou o preço deles. Filhos de Sigmar. Quando enfrentam o inimigo são o coração heróico de qualquer batalha e a encarnação da vontade de Sigmar. Os Lobos de Ragnar. Esses guerreiros originados das terras gélidas e inóspitas das terras de Norska. Onde eles lutaram sobre o comando de Erik Ragnar, seu líder e amigo pessoal de Bernhardt. O Bernhardt é o cara do... Dos Grudge Bringers, daquela facção de ordem na Império que eu já li. Os caça-mortes são silenciosos e conseguem rastregar qualquer inimigo. Mas é bom esconder os seus pertences, principalmente o Inglomel. Com clave de Drakenoff, esse foi. Nunca me abençoe. Eu vou tirar todos os pertences. Que ainda os lagartos não me odeiam muito porque eu estou batendo em gente que eles gostam. Quer dizer, que eles desgostam. Acampamento de caçadores. Os caçadores são famosos pela habilidade com arcos. Os acampamentos são onde eles se reúnem antes das empreitadas na floresta. Produção de pele mais 20 pacotes e crescimento mais 5. Com o Heldenhammer! Sigmar, me dê força! Sim! Sim! Com o Heldenhammer! Com o Heldenhammer! Aqui tá umaação baixa! O 8! Me dê força! É necessidade! E o 9! 11! 12! 14! Esse 14 é massa, hein? 4! E o 14 é muito legal! Só que se usar esse urso o segundo vai morrer de calor. Vou pegar uma roupa mais praeira pra ele, né? Tipo essa aqui, ó. O que é o quarry? O que é o quarry? Valkmar, o Grimm! Eu nem sei se tem como olhar no Twitch quando que eu comecei a fazer live. Não sei se tem essa informação. Deixa eu ver. Rapaz, no começo do canal eu fazia bastante essas calcas com a galera que acompanhava, mas hoje em dia, sei louco, eu não ia ter entendido nada do que estão falando. É... Onde que eu veria isso? Eu não faço ideia. Onde que veio isso? Agora acho que eu vou focar em bater no seguidor de Nagashi. Indo pra esquerda. O 7 eu acho que não vai ser uma ameaça agora, não. Surpreendentemente a galera aqui embaixo não parece odiar o Volkmar, que é bem estrigo aí. ReCruite trinta novas unidades. As guerras devastam toda a extensão da sua terra, Em tais momentos, só os fortes podem sobreviver. Convoque as tropas para encarar ameaças vindouras. É preciso de dinheiro para fazer a manutenção das unidades. Preste atenção sobre suas finanças à medida que aumentar suas forças. Vou deixar, Jogu. O Instrumento da Will de Sigmar. Alojamento de Caçadores. Alojamento se situa no coração da zona de caça e são deles que os caçadores armazenam suas presas. Vamos fazer a versão melhorada. Defender da fé. Ele será abandonado, cara. Eu acho. Ah, provavelmente. Não parece ser tão difícil. Glórias de Sigmar em você. Hummm... Eu só pegaria esses filhos de Sigmar, né? Isso é inteligente. Falkmar, o Grim. Huntsman-General! Onde é? Onde é? Onde é? O Great Outdoors. Meu conhecimento é seu. Onde é? 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 O conhecimento está pronto. O instrumento de Sigmar vai fazer. Ah, o grifo, né? Vamo lá. E a outra, não sei, né? Os consorts? Não! Eu digo novamente, não! Lurem esse mal, purgem esse lugar e caem todos que darem se levantar novamente. Por o Comet, esse é o meu decreto! Diferente dos discursos que tem atualmente no jogo, você conseguir escutar certinho o que ele está falando. Não fica baixa a voz. Eu não dei nada na configuração do jogo. Não estava enganado. Só o começo já foi o melhor que a batalha final da última década. Se tem cavalaria, tem, né? Três unidades de cavalaria. Esse pântano aqui é meio merda, hein? Eu acho que o Comet, esse é o meu decreto! O Sigmar fala comigo! O Sigmar fala comigo! É comigo mesmo! O Sigmar nos guia! Inclusive, assim que eu conseguir, eu vou comprar o SSD maior possível porque eu quero voltar a expurgar os mortos-vivos no Baldur's Gate. Mas é que, né? Ou eu jogo o Baldur's Gate por meses aí, como eu tinha falado no meio da live, ou eu... e paro de jogar Warhammer, né? Por um tempo, porque não cabe os dois no meu SSD. E o Warhammer não dá pra jogar sem estar no SSD também. É impossível. Então eu preferi, já que o Warhammer é o foco do canal, né? Deixar só de o Baldur's Gate pra jogar depois, igual eu fiz com o Divinity na época, mas era mais falta de tempo mesmo. O Baldur's Gate em falta de espaço. É assim que eu conseguir, a gente volta a jogar o Baldur's Gate uma boa. A gente volta a jogar o Baldur's Gate uma boa. Sim, meu Deus! O Chelya nos proteger! Sim, senhor, rapidamente! E vai mudar o Griffon? A guerra! A guerra! A guerra! O cavaleiro! A guerra! A guerra! A guerra! O Sr. Timberto! Cuidado grande teólogo, a raleia de grandes mortos vivos envolvendo reforços, mas é das perfis Pegue o futebol! Nós estamos em jogo! Fique! Fique! Para a guerra! Um grupo de cachorros queria pegar meu... Morteiro! Vai lá pegar os Totó, que você vai dar uma olhadinha aqui, na zona. Você vai conseguir pegar o cachorrinho. Não lhe dê uma olhadinha! Isso é uma ordem! Vai ser... Forte, Quase e Grimm! Para a batalha! Com o Antioleia e o João! Beleza, manteiro salvo! A missão eu, as armas para a guerra. Vão usá! Vem a missão, FUB! FIATMENTO! ĪRITO! FIATMENTE! A�utinha vibra! Segura! FIATMENTO! Vamos lá, FIATMENTO! FIATMENTO! Tá lá. Boa! Ok, vamos pegar aqui dinheirinhos, sempre bom. Ah, eu não sei o que é pinho, deixa eu tirar a dúvida. Os povos ficam falando essas palavras difíceis pra ter que traduzir aqui, velho. Pinhões, pinhões é foda. Então os pinhões dourados. Esse grupo orgulhoso de alabardeiros, conhecido como os pinhões dourados, são veteranos de dúvidas de guerra contra mercenários, milícias e gangues e bandidos que passeiam por Maremburgo como se fossem moscas em volta de um cadáver. Criado, responsável pelo vestuário, boa aparência e apresentação de seus patrões, o criado é imprescindível para os nobres que sabem o que querem. Subiu de nível após vencer 6 ou mais batalhas ofensivas, 6 de contraíso de magia, mais 8%. Grifo de Jade. Esse pequeno talismã irradia uma luz verde e sinistra que confere ao portador poderes regenerativos antinaturais. Opção menos 5 na província local. Nível de hora recrutado, mais 5 para a sacerdote de batalha em todas as províncias. Defesa corpo a corpo, mais 5. Restência global, 20%. A inabilidade passiva é Grifo de Jade, que vai dar cura de 0,20% para a gente infinitamente. Muito bom. Esse que dá o quê? Ferenesia para a milícia livre. Hum... Relação diplomática mais 40 com o Império, que esleve a Reino do Sul. Essa aí é a parte boa. Reles mortais. Mas será que todos os horrores do mundo podem matar esses meros mortais? Munição de balas abençoadas, projetos mágicos e perfurantes para a milícia livre. Mais 40 de relação com o Império, que esleve a Reino do Sul. E habilidade frenesi para a milícia livre. No meu caso tem umas unidades extras aqui, né? Piratas e afins. Guerra Eterna. Um castigo furioso antes da batalha ajuda a se concentrar na brutalidade sangrenta que há de vir. Habilidade passiva de caminhante para flagelantes, cavaleiros do Império, milícia de Sartosa. Protetores do Rio e Companhia Livre, e também mais 20% de velocidade, e mais 10% de investida para essas galeras todas aí. Sigmar nos mostrou o caminho. Bastião da Fé. Uma rápida invocação de proteção para Sigmar ou Ulrich, abençoará o Devoto com o Escudo de Divina Fé, desde que este prove seu mérito. Põe em Report Copas também. Agora a gente vai começar a ir ali em direção a Renda das Duas. Seguindo o caminho da Sigmar. Seguindo o caminho da Sigmar. O que o Império quer? O que o Império quer? O que o Império quer? O instrumento do Will de Sigmar. Por enquanto estou cheio de dinheiro, mas não tenho onde gastar. Como chamou? Por Will de Sigmar. Venha para o Império do Império. Sim. Você chamou? O que o Império quer dizer? 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 Então... Não está? O Império quer dizer? O Império tem que atuando. Cara, provavelmente eu vou ter que dar uma passeada por lá Quando eu chegar em invasão A invasão vai vir cedo Que eu coloquei justamente pra dificultar o nosso trabalho Mas vamos ver Vamos ver E os caras fazendo rota É verdade, eu tenho um sistema de rota também, eu acho Se os tiros a gente tá mandando, o que eu não posso mandar? Eu não vi o botão aparecendo pra mim Mas era pra ter Ou é só o império principal que tem? Cadê? O que é isso? Tem que erguer a muralha alta Os inimigos do império mortais ou não Há muitos almejam de demolir o seu legado de Sigmar Os algozes que pisam em solo imperial Logo tombam perante a fúria do aço e da pólvora Mesmo assim a segurança da população exige atenção total Recebemos relatos de corpos mutilados no interior da Silvânia Uma grave ameaça que serve como aviso para proteger nossas terras Certo E agora tem o cajado de comando pra fazer aqui O cargo de grande teólogo sempre atraiu inimigos internos e externos Recentemente aldeões estafadas de Reichland falam de sacerdote do deus novo Ulrich, sujando o nome de Volkmar As tensões entre as seitas de Sigmar e Ulrich são geralmente acaloradas Mas cordiais No entanto, desde que Volkmar e seus arquileitores Voltaram contra o candidato de R. Ulrich Na eleição para imperador As relações se desgastaram O cajado de comando, símbolo do cargo de do grande teólogo Foi retirado e trancafiado relutantemente pela sagrada ordem de Sigmar Tamanha discórdia contra Volkmar O grande teólogo está furioso As ofensas dos apoiadores de Ulrich merecem uma resposta Certo É, aparentemente eu não tenho o negócio de caravana Não sei se eu deveria ter, mas Deixa eu checar isso Burgo Os Burgos do Império são ilhas muradas de civilização cercadas por uma região hostil e impiedosa O general O instrumento do Will de Sigmar Fazenda O velho mundo é cruzado por fazendas de todos os tamanhos Que cultivam alimentos, sobretudo cereais Para as tumultuadas cidades Agora enquanto o jogo passa turno Deixa eu tirar minha dúvida do mod aqui O velho é cruzado por fazenda com acesso a caravanas depois de confederação com qualquer facção que tenha acesso a caravana no primeiro turno. Então eu tenho que me confederar com algum conde eleitor. Os conde eleitores todos têm caravana, mas o Volker só tem caravana depois que ele confedera com algum conde eleitor. Por isso que eu não tenho. A caravana chegou em Estudemburgo. Boa, vem dinheiro. Pura dedicação. Seus heróis gastam todo o tempo livre, aprimorando as próprias habilidades e o resultado é evidente. Esse personagem ganhou experiência. Bônus de experiência mais mil para Luthor Hus. Conte-me, criatura. Conte-me, criatura. Nunca se acalte. Tem 11. Conte-me, criatura. Conte-me, criatura. Essa é uma boa pancadaria. Não! Olha o rei Teio aqui. A problema é se eles quiserem me atacar depois. Vamos lá, muitos esqueletos vão matar. Vamos lá, né? Temos muito morto-viu para matar essa batalha. E quando eu digo muito morto-viu é porque tem muito morto-viu. É muito mesmo. Os meus piqueiros e espadachinhos aqui na frente, minhas tropas mais dispensáveis. Vou dando apoio para o Volkmar. Volkmar do Grimm. Então, vamos lá. Aqui eu vou usar a muralha. Normalmente eu não uso, mas aqui eu vou usar. Porque as tropas vão subindo e a gente vai limpando. Vamos! A espalha está em cima! Nós estamos mortos! Pegue a terra! Prepare-se para o combate! E aí, Moisés, boa noite. Tranquilo. Em seu nome! Vamos lá, nós estamos prontos! Fechamos o jogo! Eu joguei só o começo do Baldur's Gate ainda, porque a SSD é pequena. E aí eu vou precisar comprar o maior para jogar o negócio e conseguir deixar esse jogo aqui e o Baldur's Gate no SSD. sem jogar o SSD é impossível de jogar. Mas eu estou gostando bastante. Eu vou ter que dar uma segurada no jogo antes de continuar. Vamos lá, subiu, subiu, subiu. Sigmar, guia o nosso fogo! Sigmar, guia o nosso fogo! Pegue a posição! Vamos agora! Tareia de inimigos! Para quem jogou Divinity, a gente já sabia que o jogo ia ser bom. A empresa faz o jogo muito bem. Pelo menos por enquanto. Nunca sabe quando ela vai virar uma Blizzard da vida. 4.000 amouros! Vamos agora! Agora eu vou subir vocês aqui, enquanto a gente vai tomando a muraga. Bora, bora, bora. Flagellante sobe aqui. Nós somos Sigmar, Deus! Quebramos o portão. Vamos pegar os pontos só para a gente ganhar bônus de combate. Vamos quebrar esse portão também. Eu vou meter esse cara aqui também, que já coloca a milícia livre em cima para atirar aqui e está aí embaixo. Arqueiros vão subindo aí se posicionando para ajudar ali embaixo. E queima, queima de monho, queima! Queima! Claramente o Lutor Russo invocou a arma sagrada aqui do D&D, hein? A arma dele está brilhando, pô! Não, 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 não. A arma dele está brilhando para defender o morteiro que vai precisar. Carruagem é aquele esqueleto vindo atrás de mim aqui, hein? O problema vai ser alcançar só. É chatinho. Vamos obter! Forma um Rangão de Estilo! Para Heldenhammar! Ataque! Atenção! 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 A batalha em seu poder! Atenção! 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 Vem! Atenção! 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 Mas ainda vamos ficar por causa do Xabit! Atenção! Vamos ver! Atenção! Eu não ouço nada! Por Sigma! Eu não feio nada! Fala! 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 Conseguiu pegar? Fala! Chegou uma galera aqui! Como é isso? Fala! Isso está em ordem! Muito bem! Acontece! Prontos para atacar! Fala! 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 Sim, senhor! Fala! Fala! Agora! Formação! Galmora! Fala! 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 Sim, General! Para o Heldenhammer! Vem 45 cavalos, eu sigo apanhando para o Maca Lógico Móvel. O Maca Lógico Móvel Vocês matam ainda, hein? Vou confiar! Deve ter tudo? O Espírito é a minha espelha! Esperando outras para a batalha! Isso está em ordem! O Imperio! Para a Heldenhammer! Para o Heldenhammer! Rápido! As espelhas estão indo para a defesa! Vem para o Imperio! Para o Imperio! O Imperio! Eu queria que vocês mandassem a carruagem para vocês voltarem, mas está meio complicado aqui, né? Vocês estão tomando por ela na boca enquanto ela está derretendo. Deixa eu abrir mais informação de vocês que está dando para bater em duas carruagens. Como é que já está derretendo? Sai fora! Meio para o Imperio! Na thời gerenciar! É o primeiro! Istei Vênios! Vem para o Imperio! Você tem que derretendo! O Imperio! É você? A Milícia livre ficou mil vezes melhor, velho. Isso com certeza. Quem não gosta dessas batalhas de cidade? A pessoa preferir batalha aberta com as árvores indestrutíveis ao invés de não estar em cidade. É uma coisa que não dá para entender. Porque se a árvore fosse indestrutível e tivesse um mapa diferenciado em campo aberto, eu entenderia. Mas, né, assim como a batalha de cidade, os batalhas de cobertura são todos iguais, praticamente. Nada de diferenciação de elevação, quase, obstáculo no mapa e as árvores indestrutíveis para te atrapalhar. Aqui pelo menos tem o gargalo, diversos pontos que eu posso atacar diferente. Enfim, é gosto, né, vai entender, jogador de multiplayer. Eu sou a Volkmar. Rápido! Faz posição! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A velocidade! In the name of Sigma, behold the light of Sigma! Free company! Go! Quick march! Moving now! Sigma calls! We serve friends! Very well! Act must beat Empire! In the name of Sigma! For the twin-tailed puppet! Sigma guides us! Understood! Quickly! Quickly! Aaaaaiiii! Now it's done! To glory! The righteous hammer of Sigma! Pinsicium! Poção da resistencia! Aqueles que consumirem uma poção da resistencia terão suas peres endurecidas, fazendo com que lâminas e flechas ricocheteem ao tocar em seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. No verdade, poção da resistencia! Os coletores de ferramenta de Shilder! Protetores do rio Dentro que a guarda do rio Estão os coletores de ferramentas Estão trabalhando na cidade de Shieldershine Eles limpam o rio de Peraí Eles incomodam Os comerciantes do rio Com leis improvisadas e ferramentas Vingança de Stirland Milícia livre Alguns vão à guerra pela necessidade de vingança Votando bravamente para matar sua sede de sangue Armadura do aço prateada Essa reluzente armadura completa de prata é leve Mas ainda confere o portador e bastante proteção Sem dúvidas é a marca do artifício élfico Armadura mais 20 Vai pro jovem aqui, né Tá precisando Ataque de fogo pro exército É zica, tá Ferramentas de absorvição Faça a escuridão ardendo as chamas da convicção Possibiliza ataque de fogo pro exército Dando preferente da arma Mais 3 pro exército Sigmar, grant me strength Defesa corpo a corpo Grant Theoginist Yes Defender of the faith Look upon my eternal form Know that you broke up with great power The world The world The world Domgrom Armour Em... What? Darkness Come O classível Aquila O classível Aquila Aquila Volkmar the Grimm Mentira Mas não há nada que eu possa fazer aqui Há agora O seu serviço Jão Clote Sim? Serviços em rio Sigmar Meu nome Salve, Baltazar Maturo Bo… Então No Império O meu能o será feito Sigmar seja honrado Minha conhecimento é seu Quatro turmas ali na bagaça Isso é sinto O Signor do poder me deu o poder para ver a maldade nas palavras de outros Não sei Acho que por enquanto dá para deixar A cor comercial só não vai machucar ninguém Tá reto isso aí, tem que queimar gordura depois de comer também Ou seja, dia 26 na academia, 5 da manhã Pior é ficar capaz que eu vá mesmo Se estiver aberto Onde é que vai cair dia 25 esse ano? Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê? Mês Mês Dezembro, dia 25 vai cair Segunda-feira, então dia 26 é terça Ah, dá para ir suave pô Não vai estar fechado dia 26 Eu ainda acho que tinha que ter a roda de dor nas academias O que que é a roda de dor? Uma das mulheres Guilda dos Engenheiros. Poder compartilhar o conhecimento adquirido com seus pares só tende a melhorar os resultados obtidos. Taxa de pesquisa é mais de 10%. Onde o crescimento encontrou ele aqui agora? O primeiro livro de Nagashi tá pertinho, hein? Volkmar! Agressor confiante. A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança mais 10% é atacar, liderança mais 2% é atacar para exército. O Exército de Rakhaf se foi. O Exército de Rakhaf se foi. Mais 14 de defesa corpo a corpo a corpo. Se ele estiver perdendo, vai recarregar. Tá bom, parece bom. É basicamente a unidade dos flagelantes. Isso é muito bom, né? A habilidade deles... A habilidade deles... A habilidade é o poder. O que é o quarry? A habilidade deles... A habilidade deles... A habilidade deles... Pouca unidade, velho. Caralho, é muita gente, parceiro. Meu Deus, mano. Dá nem pra ver o que a construção faz, velho. Tanta coisa. Mas, enfim, né. Vou botar uma guarniçãozinha aqui. No level 3? O que eu vou botar no level 3? Acho que esse daqui, hein. Só que pra isso eu vou precisar construir esse aqui. A forja. Esse carinha tem essa habilidade aqui. O resoluto. Que deixa eles inabaláveis. Se eles tiverem com a liderança vacilante. Ou pior, em corpo a corpo. Um é perfurante. O outro... não. Ou eu começo a liberar talvez aqui. Aceitosa de Urik. Ah, se bem que o caudador de Taal também pode ser, né. O que vocês fazem? Vamos ao caudador de Taal. Furo de Taal. Se ele estiver lutando em floresta, eles ganham bônus de investida, dano da arma, dano performante, liderança mais 5. Que Taal é o líder da... é o deus das matas, né. Uma coisa assim. Eu sou Voltaire. Eu sou Voltaire. Ah, eu acho... Ah, tá, 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 tô ligado, qual que é? Lembrei agora, vi a fotinha aí, já lembrei na hora. Não quero partindo agressão com os zumbizinhos. Se eu tivesse meu caminho, você estaria derrubado com a flama e o chão. Vou ter que lidar com os boi agora. Tchau, tchau. Negócios brutais, todo mundo ganhou mais 20 danos de arma. Nossa, chato vai ser chegar aqui pra pegar ele, né? Vai ser complicadinho. Pelo visto, o Rei Terrível acordou e foi atacar alguma cidade da Bretonha ali. Inclusive tem uma facção de mod aqui, não sei se já tá aparecendo. Não, não é essa aqui não. É, não tá indo. Que é os errantes de Tegan, os errantes de Tegan ganharam uma facção de mod bem legal. Pô, se é que eu me preocupo já com o Malagor, acho que vai demorar um pouco pra ele chegar aqui. Eu só não queria perder essa tarde de bagagem ali, que vai dar uma espelha pra mim. Eu vou deixar esse cara aqui, velho. É nessa hora que eu sinto falta daquelas torres de vigia que tinha no Medieval 2, tem que saber de onde tá vindo inimigo. O que? O Valkmar, o Grimm. É, vem pra cá. Eu acho que eu vou atacar esses Zogos no próximo turno aqui. Muito bem. Aparentemente tem um... Uma missão aqui, eu nem sabia. Tem conquistar e ocupar o grande deserto da Arábia. Corre ganhar o Cronos, bom coração. Os desertos da Arábia são a casa de muitas coisas. Muitas naturais e algumas coisas inaturais. Homens tocados pela mão distorcida do caos se escondem em templos, maculando o terreno com seus rituais nefastos. Se caçaram essas criaturas, trouxe Cronos até a Arábia. É forrinha. Peraí. Caçaram essas criaturas que trouxe o Cronos até a Arábia. Porque... Porque ele tem muita história com esse tipo de criatura. E ele inspirou em seu coração uma chama flamejante que limpará o mundo da sua depravacidade odiosa. Agora que eu vou ter que atacar mesmo os caras, né? Aparentemente ele é um herói lendário do... O herói lendário vai ser um herói lendário, não sei. Dos cavaleiros da chama limpadora lá. Doce deve... Um... Bem... O cara meteu o pé da cidade, velho, bom pra mim. O cara meteu o pé da cidade. O cara meteu o pé da cidade, velho, bom pra mim. O cara meteu o pé da cidade, velho, bom pra mim. O cara meteu o pé da cidade, velho, bom pra mim. O cara meteu o pé da cidade, velho, bom pra mim. Enfim, controle menos 3 da província inimiga local, liderança do inimigo menos 3 da região local. Essa aqui foi feita. Deixa eu ver o visual do rapaz aqui. Ah, achei pica, tá? Não consegui girar, não é tanto. Mas, armadura... O capacete meio estranho, mas é... Meio estranhinho, mas o escudo muito foda. E a espada também, pontos de estilo. Bom, esse cara aqui vai pro outro exército, porque, né? Já que o senhor do exército é arqueiro. Será que dá pra traduzir o nome dele? Colocar Bom Coração, já que é Good Heart, né? Pronto. É, parece o membro do Bispo. Oásis Isolada. Quando se viaja pelos extensos desertos de Kämre, a água é tão valiosa quanto o... Crescimento mais 30, a imune desgaste provocada por deserto... E Tempestade de Areia é pra todos os exércitos em província de Jacentes. O que se traga essa província aqui é que ela é só um slot e se dá pra construir isso. Mas, enfim... Como é que tá o exército desse primeiro livro aqui? Eita! Olha, não vou dizer que não dá, mas... Se não, seria fácil. É que como a nossa milícia livre tá com o projétil mágico, os monstrão aqui acabam não sendo tão problema. O projétil mágico e perfurante vai dar muito dano neles. Mas matar a guarda do templo ia ser... Complicado. Cara, dá, dá. A questão é que vai ser muito machucado. Ainda mais com os buffs do Volcomer aí. Ainda mais com os buffs do Volcomer aí. Que piromaníaco no Nordic Slave. Ah, tá, tá, tá. Obrigado. É, eles aparecem no lugar aleatório, né? Não tem lugar fixo. Mas esses exércitos mercenários no geral é embaçado, velho. Tem um que eu falei pra vocês que eu já peguei trauma desde Warhammer 2, que era a conquista de Vashnar, que é a mistura de elfos negros e exércitos do caos. Esse é o inferno, velho. Ih, caramba, agora já chegou aqui. Cara, é rápido, hein? Não achei que ele viria tão rápido pra cá. Pra ele também é dois caminhos subterrâneos e ele chega aqui. Caça Bar vai pro level 3. Aqui pode botar level 2. Uma guardaçãozinho humilde. Celebrantes. Voltaria com chicote. Aparentemente é uma fortaleza de Ita'al. Hum... Hum... Desenvolvimento... Hum... 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 O Malagor me quebrou, hein. E agora eu vou ter que brigar com o Hugo e o Malagor. Provavelmente o exército dele ainda deve estar com o exército inicial, então se não me engano temos um gigante. E acho que aquela guarnição não teve nem tempo de se recuperar ainda. É um de dois gigantes e um Saigor. Eu vou tentar machucar o máximo possível aqui, embora não tenha muita coisa, só para pegar o jardim dele mais fraco depois. É, eu vou escolher um lado aqui e lutar só nele, para ver se consigo machucar bastante. O lado que tem um mod de torre, esquece, né. Aqui é só Piquerungor. Aqui é só Piquerungor. Vou lutar aqui. Perdi um ponto de vitória e a batalha nem começou. Aqui mesmo que eu ativar a torre não vai dar muito bom. Aqui eu poderia ativar a torre, mas acho que não vai valer a pena. Melhor focar só e brincar aqui mesmo. Vou deixar o Lancer aqui. Os dois. Porque aqui eles vão provavelmente quebrar bem rápido por causa do Ariad. E é isso, né velho. A batalha meio que está condenada já, mas é só para tentar machucar os caras. Missiles estão prontos! Minha will de Sigmar! Minha will de Sigmar! Minha vai strong! Mi church? Minha vai durar! 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 Se você matar um gigante ia valer a pena. A inteligência artificial está muito avançada, né? E a senhora Pias pegando certinho na muralha. Só dar um tontozinho pro lado aí. A inteligência artificial está muito avançada. Fique em si! Fique em seguida de e-mail. Fique em se prover. Fique em seguida. Fique em seguida. Atenção! Atenção! Preparo para combate! É! Mata um gigante aí, vai gente. Pelo bisecto. Matar um gigante só aí, eu estou bem feliz. Vai! Sigma! Atlante! A warhammer! Sorda! Attack! Prepare! As longas we try, They will drop! Go! Warr! Ele vai entrar então vira para cá, também as arpias fodeu tudo aqui, tão perto de matar o gigante e tão longe. Apenas um arqueiro de escudo humano. E mata esse danado Aí é foda, meu patrão Faltou só 800 vida Minha Ulrich Braff Sigma comandos Sigma, preserva-nos Sim, meu senhor Crossbowman Eita 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 A Eita 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 A Mãe... A Mãe... A Mãe... A Mãe... A Mãe... Não temos muito tempo, mas vamos ver. Olha lá a máquina destruindo a torre com o Alagor. Que isso, hein? 800, 700, não vai matar nem cara. Valeu.